Essa vida tenta se encontrar Levante teus olhos para os pós De onde virá a volta Teu socorro, teu refúço E a resposta da dor Teu consolo e o teu amor Não temas Eu te tenho na palma da minha mão E o choro, eu já ouvi Eu já ouvi Não temas Eu te tenho na palma da minha mão E o teu choro, eu já ouvi Só tem que te confiar E se acertar Confiar no seu tempo A briga Ele é que eu vou te guardar E pra você ir lá Aleluia Para o Senhor Atenor O Senhor Continua o peito Que o Deus morre E o Senhor Aceita o mesmo Aleluia Não tem mais Eu te tenho na palma da minha mão 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 Obrigado.